Oi, Cagote. Oi. Alguma música marcante na sua vida? Putz, essa música foi foda, essa música marcou, mudou minha vida. Várias. Eu falo muito com meus amigos que eu tenho aquele dia da semana, né? Cada semana... Cada semana você tem uma que é a música da sua vida. É. Agora, a primeira que eu lembro que ficou no meu coração, assim, muito, foi a Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Que eu queria, e eu lembro que na minha escola parece que... Já era flashback quando você conheceu a música. Era. Mas, mesmo assim, era uma época que não tinha tanta velocidade dos novos artistas, dos novos mercados. Então, vai um pouco que eu tava ali em 2002, 2003 na escola, gente. Desculpa os meus amigos. Você tá falando em 2002, 2003, Faroeste Caboclo? Sim. Eu sou da época... Eu sou de... Ele é do lançamento da música. Pode ser, pode ser. Quando estreou a música, gente. Eu lembro da minha amiga de sala cantando a música. Falei, putz, que música que é essa, velho? Pode ser. Continua você, conta o seu caso aí. E eu sei que em 2002, o cara que era da minha sala, que não sabia, pelo menos uma partezinha do Faroeste Caboclo, que não é descolado o suficiente. Então, mesmo lá na frente, a gente tava ligado aos artistas antigos, principalmente por conta de televisão. O que chegar pra gente era da televisão. E a televisão, ela deixava poucos artistas em evidente pra turma. Depois que veio a internet, que a gente começou com essa demanda muito grande de artistas. Mas o Renato Russo, mano, todas, todas. Eu gostava muito, velho. Do jeito que ele escrevia, as palavras eram muito bonitas. É fantástico. É. O negócio dele, é. As primeiras músicas... As músicas marcantes dele foram as minhas também. É. Agora, o inverso. Tem um termo que chama, em inglês, é Guilty Pleasure. O prazer com vergonha. Que dá vergonha. Uhum. Qual a musiquinha que você gosta? Putz, eu tenho vergonha de falar, mas eu gosto dessa música. Ou eu gosto desse artista. Ô, velho, o sertão... Eu vou falar. Eu, quando eu fui pra São Paulo, eu não gostava de sertão. Principalmente que eu vim numa época que eu ia muito em rave. Muito em rave. Quando você tá na rave, é meio que feio você falar que é do sertão, que é do funk. Não, não, não. Sabe? É tribos. Tribos diferentes. Sim, sim. Então, focado em rave, em rave, em rave. Vazei de paz. Cheguei lá em São Paulo. Era o mineiro. Então, tudo eles me associavam ao sertanejo. O mineiro lá, gosta de sertanejo. Mas você gosta de tomar um cachaça, hein, mineiro? Você gosta de tomar... Tocava no sertanejo. O mineiro gosta. E o que aconteceu? Eu comecei a gostar, gostar, gostar. E hoje, principalmente Marília Mendonça e Thierry. Nossa, Thierry. Embaçado demais, gente. É que ele ia ouvir na gente. Ô, Rita. É. E não, respondendo aí, o sertanejo velho virou... Tem um lugar especial no meu coração também. Me perdoem. Importante, né? Raiz, bebê de outras fontes também. Sim, exatamente. E os caras, mano, dão aula. Dão aula em produção. Dão aula... Tipo assim, como deve trabalhar no mercado da música. É isso aqui. E o seu caminho que você trilha aí, né? Mas se você quiser trabalhar de verdade, é igual o sertanejo. Ah, legal. Eu tenho o meu guilty pleasure agora. É o Tarcísio Jacordeão, né, o mexerica? Com esse elefanto, Tarcísio Jacordeão. Hã? Qual que é o Tarcísio Jacordeão? Ah, depois você pesquisa aí. Esse é meu guilty pleasure no momento. Na década de 90, era Dexte Boys. Você tinha vergonha e só que escutava. Porra, pra caramba. Eu adorava Dexte Boys. Até hoje tem umas músicas... Marcelo, pode falar que era coisa mais antiga. Era menudo. Era menudo. Menudo era criança, pô. Era menudo. Quem não dançou Não Se Reprima na década de 80, me cheguei aqui. Não Se Reprima. Eu tava tentando lembrar. É, quem nunca dançou Não Se Reprima na década de 80, não viveu a década de 80. Década de 80. Mas Dexte Boys, cara, tem uma música que chama Quit Playing Games, que até hoje eu escuto ela. Quit Playing Games with my heart with my heart. E era... Você tinha que escutar bem escondido, né, Marcelo? Ah, baixinho, né? Dá uma vergonha. É, dá uma vergonha. Eu acho que comparado com o Black Street Boys, eu acho que na minha época era aquela Rouge. Rouge? A sererê. A sererê. Tem duas coisas de a sererê. A primeira é que até hoje eu toco em festa. A festa muitas vezes acaba tocando em povo, dança, bomba. E a segunda é que você já prestou atenção. Já viu a explicação da letra da sererê? Tem explicação? Tem explicação da letra da sererê. Conte. Você já conhece... Você gosta de rap? Você conhece Rappers Delight? Sugar Hill Gang? Não. Cara, é um... Não mesmo. É um dos... É um dos... É umas músicas precursoras do rap. Vamos ver se eu consigo colocar aqui pra explicar. Porque é muito legal, cara. Essa música é considerada um dos primeiros raps da música, né? Do universo. Desses gringos. É, vou te mostrar aqui. Aí vamos fazer o contexto aqui. Pode fazer, Michirica? Diretor? Pode, claro. Quer me mandar o link aqui pra ver o tempo pra baixar? Não, vou pôr aqui. Ah, não. Não é essa aqui, não. Pera aí. Essa versão, não. Porque a letra da sererê... Aqui. Sugar Hill Gang e Rappers Delight. E tem esse sample, é da Gabriel Pensador. Gabriel Pensador também usou, né? Não, mas ouve, quero que vocês ouçam aqui. Ouviu? Inspiraram demais. A Sererê, ué. A Sererê. Depois você ouve essa música Essa música é considerada um dos primeiros Raps da história da música E a letra do A Cere Rê Ela fala O Diego que a canção Ela fala que o Diego chegou cantando A canção mais desejada A Cere Rê Que é essa música aqui O Diego da Cere Rê Tá ouvindo essa música Então não desfaça o A Cere Rê Ele queria ouvir essa música Exatamente, o Diego Existem duas pessoas, quem gosta de Cere Rê não Acho que foi o Bonadir Que produziu essas meninas na época Que era um programa Esse tipo de voz, essas coisas Se não me engano eram ídolos ou superstars Mas elas não se apresentaram juntas Não, né Acho que elas não se apresentaram juntas Ele foi pegando, né Acho que foi isso mesmo